O francês vai dizer O lá no Ceará ele vai dizer Eita bonita aquela mulher Eita olha Vou te dar uma só pecar O mineiro já vai dizer Você tá linda demais Meu Deus Pensa na mulher bonita O carioca vai dizer Pelo amor de Deus Tu espula show aí Tu não tá fraca não O baiano vai dizer Oxente, olha pra isso mulher nenhuma Tu tá linda demais E a boca de zero Bota uma ua Vai ter show Bota uma ua lá no show No vazio Como é que o... Vamos dizer assim O catarinense Catarinense Olha ali Eita, castanista O catarinense diz assim Bota essa pomba na baléia De tão famosa que tu eres Queres no Constantin Traz uma princesinha Te leva lá Se queres quejas, queres diz Aí o paulista O paulista vai dizer assim Pelo amor de Deus Não tô acreditando Você tá linda Você tá linda O que tá acontecendo? Tá ficando linda com o tempo Entra já na minha caranga Vou te levar pro shopping Vou pro Ibirra Comecei a Augusta Com a minha fiatra Rodinha de Maguino Vou pro 300 Mas se ele for na periferia Ele vai dizer assim Aí, mano Vou te dar uma lenta Vou falar pra mulher dele Aí vou te dar uma lenta Certo, mano Eu tava filmando os caras Te olhando na rua Aí eu pensei comigo Aí, cabeção Se liga Tua mina é firmeza, mano E esse nego Ficar de treta na bagaça Entendeu? Já vou chegar de voadora Na paraca Tá me tirando, mano? Tá me tirando? Agora sim O gaúcho Que já vai Ele vai dizer assim Mas, bárbara É de ti Prenda mais linda Que tu não tem Capaz E esse batom Esse batom Que ficou trilhindo Tu me empresta Ele depois Poxa, sacanagem Não Mas Mas cinco anos Sem ir a Porto Alegre agora Obrigado